Alegre casinha, tão modesta quanto eu Meu Deus, como é bom morar Modeste o primeiro andar É bom tarde e tudo o céu As saudades que eu já tinha Alegre casinha, tão modesta quanto eu Meu Deus, como é bom morar Modeste o primeiro andar É bom tarde e tudo o céu As saudades que eu já tinha Alegre casinha, tão modesta quanto eu Meu Deus, como é bom morar Modeste o primeiro andar É bom tarde e tudo o céu Cosi As saudades que eu já tinha Alegre casinha, tão modesta quanto eu Meu Deus, como é bom morar O leito que vai cantar É bom tarde e tudo o céu 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 Muito obrigada O céu 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 O céu